O que é o futuro? De falar dos meios pelos quais você pode ter um futuro abençoado e nós queremos, portanto, falar de uma ferramenta que é essencial para a sua vida com Deus nessa noite e que é a base para toda igreja poderosa. Toda igreja que quer ser poderosa precisa ter no seu coração, na sua cultura, uma cultura de adoração. Uma igreja formada de adoradores é uma igreja com o céu aberto sobre ela. Uma casa de adoradores é uma casa blindada contra o poder do inimigo. Falar de louvor é muito maravilhoso. Você sabe que no Salmo 24 o salmista faz uma afirmação e ele diz assim, quem é esse o rei da glória? Quem é esse o rei da glória? E há uma afirmação no mínimo estranha lá no Salmo 24, em que ele diz assim, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o rei da glória. E a gente canta muito isso, é uma comparação estranha, porque ninguém vê cabeça em cima de porta. Levantai ó portas as vossas cabeças, mas existem alguns assuntos que eles se espalham pela Bíblia. E quando a gente olha pela toda a Bíblia, a gente procura esse assunto, portas. O que o salmista está querendo dizer? Lá em Isaías, capítulo 60, no verso 18, o profeta olhando a cidade espiritual, a Nova Jerusalém, ele diz, Os seus muros são salvação, e as suas portas são louvor. Os seus muros são salvação, mas as suas portas, dessa cidade espiritual, dessa casa espiritual, são louvor. Mas no Apocalipse, quando João enxerga a mesma cidade espiritual, Nova Jerusalém, ele diz assim, Essas portas são feitas de pérolas. São feitas de pérolas. As portas são louvor, e são feitas de pérolas. Você sabe que a pérola, ela é formada a partir de uma irritação. A pérola é formada, ela é uma reação a uma adversidade que a ostra enfrenta. Toda vez que a ostra enfrenta a tentativa de uma invasão de um inimigo dentro da ostra, ela produz substâncias químicas que produzem a pérola. Ali se formam as pérolas. Então, portas de louvor são formadas em nossas vidas, quando nós vamos contra as circunstâncias, e glorificamos a Jesus em todo caso. Nós somos moldados dessa forma, no louvor, contra as circunstâncias que querem invadir a nossa casa espiritual. Então, entenda isso, o nosso louvor, o seu louvor, é uma resistência a qualquer invasor externo contra a sua vida. São portas de pérolas que resistem à invasão externa. As portas da cidade santa são chamadas de louvões, aí a 60 e 18, são feitas de pérola em Apocalipse 21, são, na verdade, uma resistência a qualquer invasor contra a sua casa espiritual. Ou seja, se o inimigo tentar invadir a sua casa espiritual, louve, adore. Essa é a saída. Mas ainda temos essa figura estranha de portas levantando as cabeças, lá no Salmo 24. O levantar das cabeças tem tudo a ver com o nosso semblante, com o nosso jeito de olhar para o mundo. A Bíblia diz, ele é o rei da glória no levantar das nossas cabeças. Levantar as cabeças, não no sentido psicológico da coisa, mas levantar a cabeça mudando o jeito que enxergamos a vida. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele queria que os discípulos enxergassem a seara que estava branca, para a seifa, ele diz, levantai os vossos olhos. Por exemplo, quando o Senhor Deus dá as instruções para Noé construir a arca, ele diz, Noé, coloque a janela a certa altura. E as janelas não ficavam baixas, elas ficavam altas. Por quê? Porque durante o dilúvio, Noé não era permitido a ele ver o dilúvio, ver o mar bravio, mas só olhar para o céu. Levante a sua cabeça e olhe para o alto. Levantai as portas das vossas cabeças. Olhe para o alto antes de olhar para baixo e você vai ver as coisas de uma forma diferente. Então existe alguma coisa no mudar do seu semblante. Levantar as suas cabeças é colocar os olhos do seu coração fitos nas coisas celestiais. Em atitude, em semblante, em conduta. E aqui está essa passagem difícil. Levantem as suas cabeças ou portas e entrará o Rei da Glória. E esse assunto, portas ou portões, você vai encontrar, por exemplo, no livro dos Salmos. Em Salmos 87, no verso 2, o Senhor diz que ama as portas de Sião. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar. Não faz sentido ele querer ficar mais nas portas do que dentro da cidade. Ele diz que o lugar que eu mais gosto de ficar nessa cidade espiritual é nas portas. E nós vamos entender na Palavra de Deus que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Vocês estão conseguindo ver a conexão aqui? Quantos estão comigo? Amém? Então esse convite é do tipo assim, o Salmo 24 convida a gente. Levante o seu semblante. Levante a sua cabeça antes de você receber a resposta que você precisa. Você não levanta o seu rosto porque alcançou a sua virada. Você levanta o seu rosto dando graças e louvor apesar das circunstâncias. Você está disposto a deixar as portas de louvor ocuparem o seu lugar, dizendo para ele, eu vou louvá-lo continuamente apesar das circunstâncias. Então nós levantamos os nossos rostos como estilo de vida de antecipação da graça. antecipamos a graça de Deus sobre a nossa vida e nesse lugar damos adoração. E o que o Salmo 24 está dizendo para nós? Essa é a porta pela qual o Rei da Glória atravessa. Essa porta levantada de pérola, de resistência, de louvor, apesar das circunstâncias, é por essa porta que o Rei da Glória passa. Qualquer um pode levantar a sua cabeça depois que o Rei da Glória passou. Qualquer um. Eu entendo que existem momentos onde Deus é um Deus misericordioso, onde Deus é um Deus que fala aos seus ouvidos, que traz conforto, que levanta o cansado, que estende a sua mão. Esse é o Deus misericordioso que vem, vem para te atender, mas nessa passagem ele se apresenta como o Rei da Glória. O Rei que passa e o Rei da Glória, ele vem como? Ele vem triunfando. Ele vem com vitória em suas mãos. Se você quer que o Rei da Glória atravesse os portões da sua casa espiritual, levante a sua cabeça e louve ao Senhor. Então quando ele diz, levante a sua cabeça a portas, o que o salmista está cantando? Apesar das circunstâncias eu vou louvar. Na verdade eu vou usar as circunstâncias como combustível para a minha adoração. É o que acontece então? O que acontece? Essa atitude se torna o portão exato pelo qual o Rei da Glória passa. Eu quero falar sobre louvor. Eu quero que você entenda o que o louvor e a adoração tem a ver com o seu futuro. O que o louvor e a adoração tem a ver com o seu amanhã? Para isso eu preciso que você abra, por favor, a sua Bíblia. No livro de Isaías, no capítulo 42. No livro de Isaías, no capítulo 42, nós vamos ler a partir do verso 10. Isaías 42, a partir do verso 10. E nós temos uma revelação tremenda a respeito do louvor e da adoração na sua vida, e como isso modifica o seu futuro. Isaías 42, verso 10, a palavra, as escrituras dizem assim. Cantem ao Senhor um novo cântico. Repitam comigo. Cantem ao Senhor um novo cântico. E ele vai continuar dizendo, Seu louvor, desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se, os povoados habitados por Kedá, cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas, proclamem o seu louvor. E aqui está a resposta do Senhor a tudo isso. No verso 13. Acompanhem comigo. A resposta de Deus é a seguinte. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Você louva e ele sai para triunfar contra os inimigos dele? Não, contra os seus inimigos. Essa é a promessa. Aqui chegamos a esse momento incrível, em que o povo de Deus é conclamado e exortado, a cantar bem alto ao Senhor. Bem alto. E o resultado, é que o próprio Deus sairá como um homem de guerra, para avançar e realizar façanhas em nosso lugar. Em nosso lugar. Nós temos então essa grande passagem que nos exorta. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cante uma nova canção ao Senhor. E Ele responde e traz vitória para nós. Eu sempre fiquei impressionado com esse pensamento, de nós podermos estar aqui, nos deleitando na presença do Senhor, louvando a Ele, aproveitando a paz de Deus, entrando na presença dEle, não importando o que ficou lá fora, apenas demonstrando nosso amor por Ele, e por meio das nossas canções, dando louvor e graça a Ele. Isso é maravilhoso. O tempo todo estou me deleitando em sua presença, enquanto Ele está lá fora, nos livrando do poder das trevas. e quando tudo termina nessa passagem, Ele diz para nós assim, ei, você está em guerra. E eu digo para Ele, eu estou em guerra? Eu estou louvando. Ele diz, você está em guerra. Ele diz, eu digo, eu? Eu não percebi que eu estava em guerra não. Eu só estou aqui louvando. Então Deus nos diz, enquanto você está louvando, eu traduzo a sua adoração, e triunfo em seu lugar, contra os seus inimigos. Veja, querido, batalha espiritual frequentemente, se torna a razão pela qual as pessoas adoram ao Senhor, não deve ser dessa forma. Vencer batalha espiritual, é um benefício colateral. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. A razão pela qual adoramos ao Senhor, é porque Ele é digno de honra. Essa é a razão. A base da nossa adoração em quem Ele é. E aqui nós temos essa expressão, cantem ao Senhor uma nova canção. Sabe, eu adoro novas canções. Pastor Felipe, toda hora está compondo novas canções. Sempre baseado, a maioria das vezes, nas pregações do Pastor Josué aqui. Se você não repara, comece a reparar. Pegue a letra das músicas do Ministério Atitude, e você vai ver que são as pregações do Pastor Josué. São as falas do Pastor Josué. Estão ali dentro das canções. São maravilhosas. Eu gosto. Eu sigo até no Deezer, no Spotify. Siga aí, olha o Jabá aí. Mas não é desse tipo de canção que Ele está falando. Não é essa canção nova. Ele está aqui se referindo a uma resposta espontânea ao Senhor. A uma canção nova. Uma canção sua. Uma canção do seu coração. É disso que Ele está falando. Você sabe, na Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, quando fala de louvar, Ele fala, conversem entre si, e Ele fala assim, através de salmos, hinos, e cânticos espirituais. Está aí em Efésios 5,19. Bom, salmos são as escrituras. Estão escritos, são 150 salmos. São as escrituras. Você pode cantá-los, se você quiser. Um grupo bem antigo, chamado Vencedores por Cristo, uma vez lançou um LP chamado Salmos. Era o Louvor 3. Salmos. Lançado em 1982, quando o pastor Filipe já tinha 20 anos. Já nem nascia. Depois, eu acho que o pessoal do Toque do Altar também lançou um CD só sobre salmos, cantando salmos. Eu não lembro se foi Toque do Altar, mistério é para sentar, porque eu confundo os dois, mas foi um dos dois. Eles lançaram. Salmos. Você pode louvar com salmos. Então, o apóstolo Paulo fala, comuniquem-se através e louvem através dos salmos. Mas ele também diz, através dos hinos. Hinos são as canções que nós escrevemos. Não precisa ser aquele da harpa cristã e do cantor cristão para ser chamado de hino. Hino aqui são as canções que nós compomos e escrevemos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele não para aí. Ele diz, louvem com cânticos espirituais. E os cânticos espirituais são os cânticos espontâneos que nascem do seu coração. Do seu coração. Sabe, não é aquele canto que a gente canta para ser gravado. Não cantamos para que depois possamos mostrar para alguém e eles vejamos o que podemos fazer. Essa canção não é para mais ninguém. Essa canção é para a audiência de um só. É sua. É honesta. É pura. Não precisa rimar. Não precisa ter tom. E Deus gosta do jeito que você canta. O seu vizinho pode não gostar, mas Deus gosta. Deus gosta. Do jeitinho que você canta. A minha filha, ela, desde os cinco anos de idade, ela não sabe tocar violão. Ela pega o violão e faz para cima e para baixo o dedinho. e ela começa a compor canções. E às vezes está sem tom, está sem rima, mas ela começa simplesmente a falar o que está no fundo do coração dela. E ela fala, Deus eu te amo, Deus tu és lindo, Jesus tu és maravilhoso, o Senhor me cura, o Senhor me salva, o Senhor me liberta. E ela começa a falar, ela não para mais, a gente tem que mandar ela parar. A minha avózinha que já faleceu, eu acordava todo dia de manhã com o assovio dela. E ela ficava subiando, fala, Vó, o que você está fazendo? Eu estou louvando a Deus. Que música é essa? Eu não sei. Nasceu do fundo do meu coração. É algo meu. É espontâneo. Essa canção espontânea, querido, é uma parte importante da nossa vida como crentes. Essa canção espiritual, ou é uma canção de oração a Ele, e nós vamos encontrar várias dessas nas Escrituras. Os salmistas faziam muito isso. Encontramos nas Escrituras também, agora, ou é uma canção do Senhor, que é o próprio Senhor cantando sobre as pessoas como uma canção profética, onde uma mensagem é dada a um grupo de pessoas. Nós também vamos encontrar. E as pessoas espontaneamente começam a louvar ao Senhor. É desse tipo de canção que Ele está falando. As canções que nascem espontaneamente do seu coração, louvando ao Senhor. Mas a razão pela qual eu mencionei essa canção espiritual e espontânea, é porque todos nós que estamos aqui no culto da resposta, temos esse desejo de aumentar a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Estar pronta a fazer qualquer coisa que Ele esteja fazendo. Ter sentido de entender melhor o coração de Deus, se mover em obediência completa a Ele. E eu não quero que Ele tenha que me chamar a atenção. Eu quero ouvi-lo cada dia mais na minha vida. Eu quero que um simples sussurro do Espírito Santo, eu possa estar atento à voz dEle. E eu creio que aqui tem muita gente que quer isso. Procurando isso. Uma maior sensibilidade ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, mais sensível à voz da presença de Deus. Agora, como você permanece sintonizado a esse estilo de vida? Eu entendo que existem duas coisas que você pode fazer proativamente para construir esse sentido de consciência do Espírito Santo falando contigo. A primeira, você já cansou de ouvir, a primeira coisa é orar, e orar muito. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicense 5, 17, orar sem cessar. É como se ele dissesse, se vocês soubessem pelo que eu estou passando, vocês nunca parariam de orar. A sua vida seria uma vida de contínua oração ao Senhor. É orar o tempo todo, é exatamente isso. aprender a permanecer conectado com o Espírito Santo através de uma vida de oração. Essa oração fervorosa é uma parte enorme de nossas vidas. É impossível você não crescer espiritualmente com uma vida de oração fervorosa. Com uma vida de oração no Espírito Santo. E quem tem vida de oração, querido, tem vida de adoração. Quem tem vida de oração, tem vida de adoração. Essa oração conectada com o Espírito, essa oração na linguagem do Espírito, essa oração guiada pelo Espírito, numa conversa, num diálogo com o Espírito Santo, onde você não vai para a choração, mas vai para a oração. Onde você não fica só se lamentando, mas você conversa, ouve a voz de Deus, entra num lugar de intimidade com Deus. É como se Deus ali estivesse te treinando no espontâneo com Ele. Para que você aprendesse a rasgar o seu coração na presença dEle e dar a Ele o que Ele está procurando. Porque Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E a segunda ferramenta que pouca gente usa é essa canção espontânea. Que sai do fundo do seu coração. Nesse lugar de oração, essa nova canção, essa canção espontânea, você está dirigindo na rua e espontaneamente você o louva a partir daquilo que está dentro de você. Não importa o momento, pode ser uma crise que você está passando, pode ser uma má notícia que você recebeu do médico, mas você não canta a má notícia, você canta a resposta para aquela má notícia. Você canta a solução, você canta os louvores a Deus no meio daquilo. Seria muito mais saudável e muito mais proveitoso se o povo de Deus aprendesse a cantar uma nova canção. Uma nova canção quando o problema vem, o problema vem e eu canto a solução do Senhor. Um pastor norte-americano estava passando por um daqueles problemas na vida que você não gosta nem de lembrar, mesmo depois que passa. Ele estava passando um aperto, uma situação complicadíssima, ele não sabia mais o que fazer. Então ele entrou dentro do quarto dele, pegou duas cadeiras, colocou uma de frente para a outra, sentou-se numa cadeira e disse, Satanás, senta aí e me assista adorar o Senhor. E eu adoro isso. Ele disse, pode sentar aí, porque eu vou ficar aqui adorando a Deus, até que a minha resposta chegue. no meio do que quer que esteja acontecendo. Determinar, tomar o que o inimigo projetou para o mal na minha vida e usar aquilo como combustível para exaltar a grandeza do Senhor. Porque não há um problema que você esteja enfrentando, não há uma situação difícil que você esteja passando que ele não tenha comprado a resposta na cruz do Calvário para você. Nenhum. Eu não venho a Deus implorando por uma resposta, como se ele precisasse fazer alguma coisa ainda. Ele já tomou conta daquilo. Deus não é pego de surpresa. Tudo que eu preciso fazer é inclinar o meu coração para receber o que ele já comprou e já colocou na minha conta. Então essa ideia de cantar uma nova canção, ela é muito importante. Ela é muito importante. E eu amo essa porção das escrituras, mas é muito fácil você perder o contexto dessa dessa porção das escrituras. Por isso, se você está com a sua Bíblia aberta ainda e no verso 10, volta para o verso 9 e vê o último versículo antes do texto que nós lemos. No verso 9, ele diz assim, vejam, vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu o anuncio. antes antes de surgirem eu as declaro a vocês. Vou ler novamente, vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio antes de surgirem eu as declaro a vocês. Por que que isso é importante? Porque se você dá uma olhada nos capítulos anteriores, cada dever de casa aí para vocês, eles simplesmente tinham esse mau hábito de adorar a Deus de Israel num dia e adorar um falso Deus no outro. Israel tinha esse mau hábito de adorar a mais de um Deus e o Deus verdadeiro estava no meio da equação mas eles não adoravam somente ao Senhor e no capítulo 41 se não me engano umas duas vezes durante o capítulo 41 eles estão pedindo ao Senhor para por favor realizar algo novo. No capítulo 41 Israel calma faça algo novo no nosso meio nós não aguentamos mais essa situação venha ao nosso favor faça algo novo estamos prontos para Deus fazer algo novo então respondendo ao capítulo 41 o Senhor inicia o capítulo 42 e nos primeiros versículos Ele envia o Messias e se você leu o início do capítulo 42 é lindo Jesus vem no poder do Espírito abre os olhos dos cegos é maravilhoso é linda essa profecia a profecia da chegada do Messias então o profeta do Senhor continua sendo boca de Deus e diz ok então Jesus virá as coisas velhas já passaram as profecias antigas já aconteceram novas coisas começam e qual é a próxima frase que ele diz cantem um cântico novo cantem uma canção nova mas essa canção aqui é uma nova canção cante ao Senhor uma nova canção sabe por que que ele fala isso querido e você pode esquecer tudo que eu falei mas anota essa frase porque uma nova canção traz um novo dia uma nova canção traz um novo dia não é difícil encontrar paz e inspiração quando você ganhou uma herança depois que você ganhou um grande sonho se realizou depois que você encontrou o homem dos seus sonhos a mulher dos seus sonhos depois que você teve aquele filho que não podia conceber essas coisas são maravilhosas eu vou cantar essas coisas e nós devemos e vamos cantar canções de gratidão ao Senhor amém canções de gratidão ao Senhor mas essa canção aqui é diferente essa canção aqui é totalmente diferente aqui Israel está passando pelo inferno aqui Israel está sendo deportado aqui Israel está sendo escravizado aqui Israel está sendo derrotado humilhado e Jesus diz tudo bem o passado é passado novas coisas surgiram ok ok cante uma nova canção cante uma nova canção experimenta cantar uma nova canção experimenta abrir seus lábios em louvor a mim no meio da diversidade experimenta levantar sua adoração a mim e pegar tudo de ruim que está acontecendo transformar numa letra linda de uma canção e cantar para mim cante uma nova canção é interessante porque no salmo 40 no salmo 40 ele diz assim no verso 3 eu coloquei uma nova canção na minha boca e muitos verão e temerão e confiarão no Senhor é uma ligação estranha entre dois assuntos diferentes sabe cante ao Senhor uma nova canção e muitas pessoas serão salvas parece duas coisas que não tem nada a ver com a outra cante ao Senhor uma nova canção e um monte de gente vai ser salva muitos verão temerão e confiarão no Senhor mas não é do tipo coloca o maracanã lotado com 80 mil pessoas põe o ministério atitude lá cantam uma mensagem uma canção nova profética e todo mundo aceita o Senhor não é disso que ele está falando não é disso não ele está dizendo isso ele está falando a respeito de um estilo de vida lá na sua sala de jantar lá no seu banheiro lá dentro do seu carro cante uma nova canção e um monte de gente vai ser salva é a canção que ninguém pode ouvir mas o que está acontecendo vocês viram o que acontece aqui no texto a resposta ao versículo 10 o versículo 10 diz cante uma nova canção cantem ao Senhor um novo cântico e a resposta está no verso 13 e ele responde o Senhor sairá como homem poderoso como guerreiro despertará o seu selo com forte brado e grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos você está dirigindo pelas ruas você é atingido por esse sentimento de medo por causa de uma notícia de um médico que você recebeu por causa de uma ameaça de perder um emprego por uma preocupação no seu trabalho muitos pensamentos vêm à sua cabeça muitas preocupações durante o dia coisas que lhe causam ansiedade coisas que lhe causam preocupação coisas que até lhe causam até pânico mas ao invés de você se esconder naquele medo você pega essas coisas que estão sendo lançadas sobre você e usa como material combustível que se transforma na letra de uma canção e você começa a cantar uma nova canção que traz com ela um novo dia e por que que a nova canção traz um novo dia pastor? por que que a nova canção traz um novo dia? porque naquela nova canção o próprio Deus sai como homem poderoso como guerreiro ele vem e destrói o poder das trevas que foram lançados contra você para sua destruição e é por causa disso que as coisas mudam é só por causa disso porque ele prometeu na sua palavra se você cantar em meio à diversidade se você cantar algo espontâneo do seu coração eu vou me mover em sua direção e é por causa disso que o seu futuro muda e é aí que um extraordinário futuro guardado para você vem à tona é aí mas como isso me afeta como isso afeta o meu vizinho como isso afeta a minha cidade como isso afeta a nação como isso produz então que muitos confiem e temam ao nome do Senhor é fácil o Senhor causa estrago no poder das trevas que tem influência sobre o pensamento coletivo que tem influência sobre os sistemas de valores de uma cidade ele vem mexe com aquilo imaginem isso Deus ouve o seu povo espalhado por essa cidade continuamente louvando e adorando o seu nome o dia inteiro erguendo uma nova canção uma canção espontânea Deus nós te agradecemos Deus nós te agradecemos porque o Senhor transformou esse lugar em lugar de grande prosperidade te bendizemos porque o desemprego se virou virou coisa do passado Deus nós te agradecemos te adoramos como um Deus de toda abundância um Deus que traz cura um Deus que dissolve todo o câncer um Deus que acaba com os abusos infantis um Deus que acaba com a violência familiar um Deus que acaba com a depressão depressão fica esquecida no passado você começa a cantar essas coisas do fundo do seu coração e o que acontece? o Senhor começa a causar dano naqueles poderes do ar que tem influência sobre o pensamento das pessoas e o que acontece? as pessoas ao seu redor começam a ter pensamentos esclarecidos pela primeira vez na vida deles e é por isso que elas se voltam para Deus porque agora elas podem ver e é óbvio esse Jesus que deu a vida por mim é o único que tem direito de governar a minha vida e eles começam a te procurar e aquele familiar que você disse que não tem jeito que é boca suja que é beberrão que é adúltero te procura e fala ora por mim estou precisando de oração e aquele seu vizinho que briga com você o tempo todo um dia ele diz está indo na igreja posso ir com você? estou precisando da mão de Deus sobre a minha vida e você não sabe de onde vem essas coisas é que o forte guerreiro está lutando em seu favor ele disse eu virei e lutarei eu vou desbaratar os seus inimigos e Jesus já deixou claro os seus inimigos não são as pessoas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra os poderes espirituais nas regiões celestiais e ele vem ele acaba com isso mas ele só vem quando ele ouve uma nova canção quando ele vê que tem um povo que o adora não importa as circunstâncias ele vem e ele vem como o rei da glória levantai ó portas as vossas cabeças para que entre o rei da glória quem é o rei da glória? o senhor forte e poderoso o senhor poderoso nas batalhas é ele que vem derrotando todo o poder do inimigo e o profeta proclama e conclama e diz as coisas antigas já passaram vem aí coisas novas parece que elas não chegaram ainda mas sabe de uma coisa cante ao senhor uma nova canção e o seu futuro será reescrito pelo todo poderoso meus queridos eu quero te convidar nessa noite a viver uma vida de louvor e adoração àquele que é digno e você tem garantido um futuro extraordinário sobre a sua vida mas só consegue céus abertos sobre a sua vida quem consegue entrar em sintonia de oração profunda no Espírito Santo e de canção espontânea que nasce do fundo do seu coração ele deu a chave para nós nessa noite eu virei como um guerreiro poderoso eu luto contra os seus inimigos cante a mim uma nova canção estou procurando adoradores que me adorem Espírito em verdade pare de murmurar pare de reclamar pare de choramingar cante a mim faça canções para mim eu te programei para isso você nasceu para me adorar e o seu futuro está garantido mesmo em minhas dificuldades você não precisa de uma explicação porque você tem a ele você não precisa entender o que aconteceu porque você tem a solução a solução muitas vezes procuramos explicações explicações não tem valor algum meu ar-condicionado quebra lá em casa eu não quero que o técnico fique me explicando como funciona o ar eu quero que ele conserte alguma coisa acontece no meu corpo eu preciso de uma cirurgia eu não quero que o médico fique me explicando os detalhes da cirurgia eu quero que ele me dê anestesia faça cirurgia e me mande para casa e o Senhor Deus está dizendo nessa noite para você para de buscar a explicação busque a mim para de tentar entender busque a minha presença cante ao Senhor um cântico novo o seu futuro está garantido você tem o dom da vida eterna sobre você você tem o poder da ressurreição de Cristo sobre você é só uma questão de ajustar o seu coração para receber aquilo que já está disponível para você existem certos momentos na sua vida que você dá de cara com um muro com um beco sem saída você diz e agora o que eu faço? agora você faz como Paulo e Silas fizeram na prisão você levanta a ele uma nova canção e as suas prisões são chacoalhadas pelo anjo de Deus é nesse momento que você cansa sua virada com Deus e se você sair daqui nessa noite com uma convicção no coração dizendo eu vou me tornar o melhor adorador que eu puder eu te garanto um futuro extraordinário na presença tem alguma coisa tem alguma coisa nesse ato de adorar a Deus em meio às diversidades que irrita profundamente o diabo ele não suporta quando vê pessoas adorando contra a razão adorando contra as circunstâncias ele não suporta ele vai até a presença de Deus e fala olha aí esse Jó aí te adorando todo dia ele não merece ele não suporta te ver fazendo isso mas será que nós podemos ter um povo nessa igreja que diga esse é o jeito que eu quero viver a minha vida esse é o jeito que eu quero viver a minha vida em qualquer e toda situação te damos graça e te damos louvor porque tu és digno pegamos cada arma que o inimigo forjou contra nós assim como Davi pegou a espada do próprio Golias para cortar a cabeça do gigante nós pegamos as flechas do inimigo as armas que o inimigo forjou contra nós transformamos em canções de adoração sacrifícios de louvor ao nosso Deus e dizemos tu és digno a Deus de receber a honra a glória o poder toda a força para sempre e sempre eternamente tu és digno eternamente o Senhor me fez me criou soprou em mim o fôlego da vida bendito seja o nome do Senhor o Senhor deu o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor ele reescreve sua história restaura sua sorte nesse lugar de adoração de um cântico novo nós te agradecemos Senhor ah nós te agradecemos graças te damos Senhor graças eu te dou meu Pai graças eu te dou por minha vida graças eu te dou por tudo que fizeste por mim graças eu te dou por teu filho Jesus pregado na cruz lá no madeiro graças eu te dou pela vitória sobre a morte onde está a morte a tua vitória graças eu te dou porque Satanás está esmagado debaixo dos meus pés graças eu te dou porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus graças eu te dou porque fui selado pelo Santo Espírito de Deus e um dia ganharei um novo nome cantarei uma nova canção que Moisés cantou uma canção que só eu poderei cantar porque entrarei na Jerusalém Celeste graças eu te dou porque meu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar porque foram escritos com letras de sangue o sangue do Cordeiro graças te dou porque não existem circunstâncias que não foram compradas a solução a solução para mim lá na cruz do Calvário eu te dou graças canto para ti uma nova canção digo aleluia digo glória a Deus e digo alto não porque ele é surdo porque os incrédulos falam isso mas porque ele merece porque ele merece e ele diz no Salmo 42 gritem pelos altos dos montes para que todos ouçam que existe um povo que é adorador existe um povo que rasga os céus sobre si e que traz para si o guerreiro poderoso que vem lutar aos retos fica bem louvá-lo te agradecemos pelo dia de amanhã pois é esse dia que vem surgindo que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vem brilhando mais e mais até dia perfeito eu quero te conclamar ficar de pé e declarar comigo junto nessa noite diga comigo assim eu vou te louvar eu vou te louvar Senhor com uma nova canção e te oferecer sacrifícios de louvor como gratidão pelo que o Senhor já providenciou para mim o meu futuro está em suas mãos mas eu vou trazê-lo para a minha realidade através de uma canção que te exalta não importa as circunstâncias no nome de Jesus amém 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 amém